A CIDADE NO BRASIL 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 E sem esquecer daquilo que é o nosso DJ PM O nosso tradicional O nosso antigo O nosso homem Daquilo que são as zombadas Do som de verdade Naquele Para carregar como deve ser A noite E para o pessoal de Climano Já sabe também Não vamos deixar cá Os nossos homens da casa Neste caso Estamos a falar dos nossos DJs da casa O DJ Mac O DJ Francis O Novinho Que também vão juntar-se a festa Para que juntos Possamos fazer uma coisa mesmo Do nível Da Natubai Entretenimento E no cartaz Consta lá que Estarão a respeitar Todas as medidas De prevenção Da Covid-19 Como é que vai ser? Sabendo que vão trabalhar Com um número de pessoas E cada pessoa Uma pessoa Por mais que digamos Todos temos que ter Máscara Há aquele rebelde ali Que decide não Colocar a máscara Como é que vai ser? Exatamente Quando a gente diz Que temos mínimas condições De controle De prevenção Pré-estabelecidos Significa que Temos até onde a gente pode Acreditamos que existe Um e outro Que não vai de encontro Com aquilo que é A nossa ideia O nosso propósito De prevenção da Covid-19 Mas Acreditamos nós Que Sendo as pessoas Educadas E de consciência própria Que precisam de respeitar Acima de tudo Que é uma pandemia Que já está a afetar O nosso país E não só Então há necessidade De respeitar E nós estamos a garantir Ou criar condições Ao mais alto nível De prevenção Que é mais ou menos O distanciamento social A apresentação De locais apropriados Para diversos tipos De atividade Desde o controle A entrada Tipo Será tudo Focalizado Nesta questão Inerente Ao Covid-19 E porquê que Foi escolhido A pré-exalala Para este Em vento Nos últimos anos Temos visto Que o tradicional Final Dão ter acontecido Sempre pela avenida Marginal E por aí adiante Então Porque nós vivemos Através da evolução E acreditávamos Antes que não era Possível Fazer um evento Deste nível Na pré-exalala Devido a distância Que a mesma Encontra-se Da nossa cidade Estamos a falar De cerca de 15 km Ou 30 km Da nossa cidade O que acaba De certa forma Comprometendo Aquilo que são Os números E expectativas Das pessoas Para poder chegar Até a praia Mas porque as pessoas Vão à procura De qualidade Vão à procura De diversão Ao mais alto nível Acredito Se as pessoas Procuram algo E nós temos Para oferecer As pessoas não têm Porquê não se deslocar Da cidade Até a praia Para poder encontrar Esse ambiente Que está sendo Proporcionado Por nós Quanto aos feedback Das vendas Dos bilhetes Como é que tem sido? Eu não gosto De falar muito De números Porque são coisas Bem privadas Acima de tudo Mas acredito eu Acredito eu não Vou dizer que as coisas Vão a mil maravilhas Superou O primeiro lote Superou Aquilo que era A nossa procura A nossa demanda E acreditamos Que até então Já temos a festa Garantida A 80% Porque Se a gente Não colocasse Tipo O trabalho A sério Ou melhor dizendo A organização Ao mais alto nível Acredito que a gente As pessoas ainda Nem sequer teriam Comprado Os bilhetes Mas devido A forma Que nós Trabalhamos Os nossos métodos A gente conseguiu Superar aquilo Que são as nossas vendas Logo na primeira semana De vendas Sim Aqui é isso Calhar até hoje Tenho aquele receio De comprar bilhetes Porque começo a pensar Como é que eu vou sair Daqui da cidade De Climã Até a praia Diz Alala Será que há condições De transporte Ao comprar o bilhete Temos o transporte Garantido Falando de uma grande Empresa Ou de um grande Grupo De entretenimento Claramente Que a gente teria De criar condições De criar condições mínimas Não é um transporte Privado Que vai carregar Uma pessoa Ou uma da sua casa Até o local De evento Mas já criamos Condições mínimas Que é Vamos colocar Pontos focais Onde as pessoas Vão parar E o autocarro Passará a levar As pessoas Até o local Da festa Não vai ser tipo Casa a casa E tudo mais Teremos pontos focais Ainda serão anunciados Pela nossa produção Em que as pessoas Vão ficar lá Num determinado horário E haverá tipo Um transporte contínuo Ida e volta Ida e volta E por aí adiante E quais são os parceiros Que tem Que também apoiaram Neste evento Não é possível Criar um grande evento Sem grandes parceiros Ou grande apoio Mas numa fase inicial Porque já sabemos Como é que é Estamos em épocas de crise O país não vai lá Muito bem Por conta da Covid Mas nem por isso As pessoas deixam de apoiar Até então Eu não posso citar O nome de todos Aqueles que Para não falar de uns E não falar de outros Vou comprometer De certa forma Aquilo que é a nossa imagem Então Vou falar já agora Que é da Natubai Filhos Que tem sido a mãe Que tem sido a patrocinadora oficial Dos eventos da Natubai Entretenimento Então Como o nosso cartaz Ainda não foi fechado Na totalidade Estamos abertos Neste caso A apoios E tudo mais Então Não vou cá citar Os que já apoiaram Até então Haverá oportunidade De igual forma Para poder citar Aquilo que são Todos os nossos apoiantes Muito bem Já estamos mesmo Aqui a terminar Com o programa Quais são As últimas considerações A deixar ficar Exato Nós estamos feitos Surpresas Ou melhor A gente procura Proporcionar O mais alto nível Temos aí agora Um dos melhores sons Da nossa zona Norte e centro Que é a Bobo Sambira Também de Nampula Para proporcionar Som de gás Não é ir a uma festa E apanhar o som Arroncar alguma coisa parecida Tecnologia de imagem Podemos dizer De LED De iluminação Fogos de artifício Diretamente de Maputo Com a Next Level Tem sido a melhor Neste caso Na atualidade É a melhor de Moçambique Ao proporcionar Este tipo De serviços E não só Haverá No dia Para o dia 1 Haverá um almoço especial Ou melhor A gente vai dar takeaways Para os nossos convidados Que lá se fazerem presente A gente vai dar Um almoço Grátis Neste caso Que é para compensar A carga Porque as pessoas Vão estar mesmo cansadas E nós temos evento De dois dias Será no dia 31 1 e 2 Então Para que as pessoas Pelo menos Tenham alguma parte Alguma coisa Da nossa parte A gente vai ter De proporcionar Esse leixo Este takeaway Que é para as pessoas Recargarem E mais do que tudo Já sabem que A nossa patrocina agora É uma das maiores Descedidoras De bebida A nível Regional Então vamos ter bebida Ao preço mais acessível Do mercado Acreditamos nós Não haverá rotura Que não será vendida Do bilhete Na porta Agradecia Que as pessoas Começassem a comprar Agora Que é para a gente Ter reduções mínimas De números E a cautelarmos As coisas Que devem ser feitas Para prevenir As pessoas Da Covid-19 Porque se as pessoas Derem paulatinamente Última hora Vamos até o local Do evento Podem chegar 5 mil pessoas Na porta E não vai ser possível Albergar 5 mil pessoas Nós temos estatísticas Temos números Que a gente pretende Alcançar com a venda Dos bilhetes Então agradecia-nos Que começassem a comprar Já agora E não deixar para a última hora Podem ter o azar De não poder fazer Parte da nossa festa Então acredito Eu que é somente Isto que a gente Tem cá para deixar ficar Lanço garantido Já não há motivos Para não se fazer presente A este evento Ah porque não Não sei o que vou comer Já tem um lanço garantido Façam-se presente Comprem os vossos bilhetes Há tempo Nada de deixar as coisas Para a última hora Eu já fiz a minha compra Do bilhete E a minha colega Também acredito que já fez Por isso O nosso muito obrigado Por teres Por estar deste lado A participar do nosso programa Eu sou o Bram Curicado Estava na companhia Da Rosária Do Rosário É sempre um prazer Trabalhar consigo Muito obrigada Pelo carrinho Da sua audiência Agora vamos passar Para outro estúdio Encontro dos nossos colegas Marandona E Marla Por filho E Marla E Marla E Marla E Marla E Marla A CIDADE NO BRASIL